Olá, você sabe por que a maratona, prova mais nobre do atletismo mundial, tem exatos 42.195 metros? Essa é a história que eu vou te contar hoje. No século 5 a.C., portanto 500 a.C., a Pérsia era o maior império do mundo. O mundo hegemônico estava sob seu domínio toda a Ásia próxima, até as fronteiras da Índia, o que é a Turquia hoje, enfim, um enorme território, e Dario era seu imperador. A Grécia era dividida em cidades-estado, entre elas Atenas. A costa, ali do que hoje é a Anatólia, na Turquia, era formada de cidades independentes, chamava-se região da Jônia, que eram cidades gregas, que haviam aceito o comando dos persas, mas mantinha uma certa independência. Elas resolvem se rebelar contra o imperador e Atenas apoia essa rebelião. Pois bem, o imperador, então, achando um absurdo que uma pequena cidade grega, porque naquela época os chiques eram os persas, os gregos eram os insignificantes, resolve que vai punir Atenas. Vivia exilado na Pérsia, Ípias, que tinha sido um ditador em Atenas, derrubado e que fugiu, e que fica instigando também o imperador. O imperador persa, então, arma uma grande esquadra com milhares de soldados e envia em direção à Grécia. No caminho, eles passam pelas ilhas Cíclades e saqueiam as ilhas, meio que aquecimento, para o ataque a Atenas. Eles, então, chegam na praia de Maratona, que ficava a poucos quilômetros da cidade de Atenas. Os cidadãos de Atenas estavam completamente apavorados com a perspectiva de serem atacados pelo Império Persa, a maior potência daquela época. O exército de Atenas, que era formado por cerca de 10 mil soldados, vai em direção à praia de Maratona e a população fica na cidade preocupada e, na expectativa da derrota, diversas pessoas iriam se suicidar, enfim, iam pôr fogo na cidade e iam desistir da luta. Chegando na praia, os persas estavam numa das extremidades. Os guerreiros atenienses ficam na outra. Nessa época, os soldados gregos eram chamados de hoplitas. Eles usavam escudos muito fortes e armas, uma espécie de espada. Já o exército persa era muito mais leve. Eles usavam lanças que eram arremessadas, flechas. Portanto, a distância favorecia o exército persa. O comandante dos gregos não perde tempo e ordena um ataque, coisa que os persas não estavam esperando. Atacados por aquele exército pesado, firme e que, principalmente, lutava pensando na família que tinha ficado lá atrás, enquanto que os persas eram simples soldados enviados para o outro lado do mundo. Os persas, então, são empurrados para trás e, portanto, vão entrando na areia que está mole, porque é a areia que a água chega. Seis mil persas são mortos nessa batalha e apenas 192 soldados gregos. Os persas restantes embarcam nos navios e os navios, a frota, vai, então, dar uma volta para chegar em Atenas por outro lado e pegar a cidade desprevenida. O comandante grego, então, escolhe um soldado, que era um atleta muito forte, que, então, corre de maratona até Atenas, à distância de 42.195 metros. Chega antes dos persas e avisa a população que eles haviam derrotado o exército persa, que eles não eram invencíveis. Isso dá tempo para que a cidade se prepare, que o exército que estava na praia volte em ritmo acelerado e, quando os persas chegam, são surpreendidos e desistem. Portanto, é em homenagem a esse soldado, que correu essa distância, que a maratona até hoje tem 42.195 metros. Essas guerras entre gregos e persas ficaram conhecidas como guerras médicas. Ué, tinha médico nessa história? Não. É porque antes dos persas se tornarem um império, o império dominante era dos medos. E os persas derrubaram os medos, mas eles tinham vindo mais ou menos da mesma região. E para os gregos era tudo igual. Medos e persas não fazia diferença. Então, quem contou essa história foram historiadores gregos e deram o nome, então, de guerras médicas. Sem médicos e sem meio. Eram gregos contra persas, conhecidos como medos. Na volta para Pérsia, Ípias, aquele ditador, dá um jeito de morrer para evitar consequências piores. Poucos anos depois, o imperador Dario morre e é substituído pelo seu filho Xerxes. Esse nome você já ouviu, né? Pensa bem, muito bem. Xerxes, claro, queria mostrar que era um grande conquistador e decide, então, vingar seu pai e invadir a Grécia, mas aí num ataque devastador. Como eu tinha falado, a Pérsia era um império imenso. E os persas foram o primeiro império que respeitava, digamos assim, os seus conquistados. Os países podiam continuar tendo seus reis, podiam continuar tendo sua religião. Eles tinham que pagar impostos e contribuir com exércitos na época da guerra. Pois bem, Xerxes, então, manda buscar exércitos de todos os seus povos. Eu fico imaginando o que foi esse exército. Diz um historiador grego que eram um milhão de homens. É impossível, mas que tivesse 200 mil. Cada grupo tinha suas bandeiras, seus uniformes. E esse exército, então, impossível de ser transportado por navio, vai caminhando pela costa da Ásia, onde é Israel, Líbano, até chegar no El Esponto. Lá, eles fazem uma ponte de barcos. Emparelham os barcos para que esse exército gigantesco cruze. Xerxes vai junto. Vou dar a dica para você, Rodrigo Santoro, naquele filme 300, que é um dos episódios mais incríveis da história da humanidade. Esse exército gigantesco, então, chega pelo norte da Grécia e vai derrotando todas as cidades que encontra pelo caminho. Nesta invasão tão grande, Esparta e Atenas decidem se unir para resistir. Mas Atenas, por mais que tivesse que se resolver, gregos sempre brigavam entre si. Portanto, o rei Leônidas, de Esparta, junta os seus 300 melhores guerreiros, era um esquadrão especial, e mais alguns escravos, e vão esperar os persas num estreito, literalmente estreito, embaixo de uma gigantesca montanha, chamada Termópila. E lá, esses 300 guerreiros formidáveis, com alguns escravos e alguns acompanhantes, vão resistir por vários dias ao gigantesco exército de Xerxes. Isso permitiu que os atenienses se preparassem melhor, e que também no sul da Grécia houvesse um reforço de soldados. Xerxes perde centenas, talvez milhares de soldados, tentando enfrentar, porque não adiantava ter 10 mil soldados. Era estreito, eles iam mandando mil, dois mil, e os espartanos liquidando com eles. Termina que Xerxes, depois de dias e dias de tentativa, é obrigado a ir embora, porque começa a faltar alimento. A esquadra persa tenta atacar Atenas, e numa genial jogada militar, a esquadra ateniense destrói mais de metade da esquadra persa. Sem os navios para alimentar aquela multidão gigantesca, Xerxes tem que recuar e voltar para Pérsia. É uma das maiores derrotas da história das guerras de todos os tempos, esse exército gigantesco contra um punhado de guerreiros gregos muito corajosos. Como eu falei, o filme 300 é uma boa referência, embora seja um filme tanto quanto exagerado, mas acho que ele mostra muito essa questão da coragem, da força, da honra que movia esses soldados. Xerxes, inclusive, nesse filme, o Rodrigo Santoro é gigantesco, um pouco para dar esta dimensão de poder. Livros, são inúmeros os livros que contam esses episódios. Tem um livro espetacular sobre o episódio dos 300, chama-se Portões de Fogo, ele é levemente romantizado, digamos assim, você não para de ler, é sensacional. É por isso que até hoje, a corrida de maratona tem os 42.195 metros, para homenagear esse incrível soldado, e, na verdade, um atleta, que teve essa força de vontade de correr essa distância, avisar os seus compatriotas de que eles tinham a chance de derrotar um exército maior, que foi o que aconteceu. Foi um evento fundamental na história e que, com certeza, merece o esforço de quem até hoje encara o desafio de correr uma maratona.